Como dar ordem de boot em mais um PC Game? Hoje você vai aprender a dar ordem de boot nessa placa-mãe Gigabyte, modelo interna para vocês, uma Gigabyte A320M-H. Esse PC Game aqui pessoal, ele está com um processador Ryzen, ele está com 16GB de memória RAM, ele está aqui com uma placa de vídeo de 4GB e um SSD de 256GB. Mas vão tudo em um passo a passo para a gente poder dar ordem de boot nessa placa-mãe. Se a sua bio já estiver configurada, basta somente você pressionar a tecla F12, o boot menu, ali você seleciona o seu pendrive e segue para avançar para fazer a instalação. Isso quando você já fez a primeira vez a configuração. Quando você tem a placa-mãe pela primeira vez e você quer programar uma ordem de boot, você tem que entrar na Pils aqui onde estou para você configurar uma ordem de boot. Gostar para você aqui que eu estou com o meu pendrive já espetado na porta USB. Está aqui o meu pendrive, ele está na porta azul que é a porta 3.0. Vamos aqui acessar o BIOS dessa placa-mãe pessoal, vamos pressionar a tecla DEL do teclado. Pressionando aqui a tecla DEL, vocês vão ter que chegar aqui nesse menu de BIOS. Aqui na BIOS já foi reconhecido o meu pendrive e essas opções aqui para baixo pessoal, tem que estar igualzinha como o meu já está configurado. esse estado no lock de boot tem que estar ligado, só a opção de segurança deixar em sistema, logo em tela cheia deixam ativado e em seleção rápida vocês deixam desabilitado. Basta somente você dar dois cliques em cada opção e fazer a alteração. o suporte CSM tem que estar habilitado, essa aqui debaixo vocês podem deixar ela nessa maneira aqui, é dado apenas. A prioridade de outro dispositivo ROM vocês deixam em UF apenas e somente essa configuração que vocês vão fazer. aqui em periférico, se você quiser habilitar seu TPM, aqui o meu já está ativado. AMD CPU FTPM ativado, se você quiser ativar o seu, basta somente vocês dar dois cliques. Nessa opção aqui, ela vai estar desabilitada e vocês clicam para habilitar. aqui vem as informações do TPM aqui dentro, vocês clicam aqui um ESC para voltar e é só você salvar as informações aqui nesse menu final e dar dois cliques aqui em salvar alterações e reiniciar. Clicam em sim, aí vocês clicam na tecla F12 do teclado. Vamos pressionar a tecla F12 para o boot menu, agora sim sua BIOS já está configurada. Pressionando a tecla F12, aqui embaixo informando a BIOS aqui para pressionar a tecla F12. Depois que você pressionar a tecla F12, você vai vir para esse boot menu, que ali em cima está informando, por favor selecione o dispositivo de inicialização. Aqui nós vamos dar o clique aqui no nosso pendrive, ele em seguida vai fazer uma pré-análise do nosso dispositivo rotável, depois aqui nessa área ele vai fazer um carregamento, como está carregando o dispositivo, fazendo a leitura para assim prosseguir para você instalar o sistema operacional novo nessa máquina. Já começou a fazer a leitura do nosso pendrive. Então pessoal, chegamos aí na tela principal, onde acontece a instalação do Windows. além de boot feita aí nessa Gigabyte A320MH. A partir daqui pessoal, é só você avançar direto, fazer a pré-configuração, aqui você seleciona o seu teclado ABNT2, clica em avançar e é só prosseguir com a instalação. Daqui em diante tem muitos vídeos no canal, como é que faz essa configuração do início ao fim. Essa configuração daqui em diante é padrão para o Windows 8, 8.1, 10 e 11, é a mesma maneira de se instalar. Então nosso canal ficando por aqui e hoje você aprendeu da ordem de boot nessa placa 1 Gigabyte, modelo A320MH. Amanhã nosso canal volta com outras dicas, truques e macetes sobre Windows. Tchau. Tchau.